Bom dia, gente. Já acordei, já despertei em solo francês. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu estava falando, eu estava falando, de repente, vizinhos de quarto começaram a me olhar. Meu amor, por que não me defendestes? Não sabia nem o que eles estavam falando. Por que não, se você é abelíngue? Mas eu não falo francês. Mas eu falo. Você fala, fala em francês. Na verdade, eu estou falando um pouquinho de italiano, com um pouquinho de espanhol, que também explico em inglês. Para mostrar para a galera quanto você é... Fala o que é francês? Rabarra, galera. Poxa. Estou brincando. O look do dia. Bom, gente, coloquei esse vestido, com esse tênis, essa jaqueta. E vamos bater perna. Coloquei um gloss, que parece mais um batom vermelho. E lá vamos nós. E cá estamos nós, caminhando pelas ruas. Da França. Olha, gente. Olha como está bonita a bicha. Olha, bonezinho para trás. Tira esse boné, você está tão elegante. Não vai precisar de você, né? Eu não vou conversar só para você, meu. Eu tenho. Eu simplesmente estou chocada. Aqui, eu estou aqui, ó. Veja. Abixar um, abixar dois. Meu amor, ali. Gente, aqui é muito lindo. Muito lindo. E uma dica já. Já vou dar uma dica para vocês. A dica é... A gente foi lá para o outro lado tirar foto. Tipo, bem na frente, assim, da torre. Sendo que aqui do lado tem um parquinho que dá para tirar foto muito melhor. Porque fica bem pegando a torre toda. E ali do outro lado, gente, bem na frente da torre, fica passando um monte de gente. E aqui não, é um parque aberto, ó. Olha como é. Olha como é. Então, a dica é... Sempre venham para esse parque aqui. Lembrem que parque é, que Mafalão. Parque aqui do lado. Amor, como é o nome desse parque? Amor, como é o nome desse parque? Aqui, ó. Espera aí. É um jardinzinho, gente. Olha o nome do jardim. Aqui do lado. Ai, que lindo que é aqui. Gente, que fofura. Olha. Olha. O pombo cargando na cabeça do pombo. Mas não deixa de ser bonito. Ó, a gente veio mais pra ficar. E é tudo lindo. A calça igual a minha, que eu comprei lá na China. Ó, ali tem uns quadros. Artes vendendo. Tem uma parte ali cheia de cadeado. Meu Deus, olha quanto cadeado, César. Eu acho que você pode gravar as iniciais do nome da pessoa aí. Aquilo ali é tudo cadeado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Merro. Já estou com, devidamente, pronto pra ir, né? Pra tomar um champanhe na torre com a minha gata. Linda e maravilhosa. Chique. Bora, amor. Agora estamos por aqui. A gente passou em frente ao hotel dos meninos. Já estamos esperando eles, esses bichos demorados. Esses dois são uma resenha. Porque os dois se amam, mas se odeiam. E quando tem que sair? Um fica discutindo com o outro. Porque um demora. Depois o outro vai e demora. Aí não sei quem atrasou. E não sei quem lá atrasou. Esses dois são uma resenha. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. É bonito, viu? Caraca, é animal. Muito legal mesmo. Olha ela já na foto. E eu vou falar. É impressionante. Agora estamos aqui na cidade do glamour. Todo mundo daquele jeito. Se arrumando. Fino. Marielle tinha que morar nessa cidade aqui, eu acho. Viu, velho? Como ela é fina. Amor, quer morar nessa cidade aqui não, linda? Quero. Quero. E apoio. E apoio. Chegamos aqui em um lugar que dá pra ver à toa. Uma vista privilegiada. Muito massa. Muito legal aqui, ó. Estátua de não sei o quê. Eu não sei na real o que é aqui, mas... É lindo. Galera, estamos embaixo do Eiffel. E olha essa estrutura. Caraca, velho. Aí tem um elevador que sai, eu acho, do primeiro andar. Não sei da onde que sai, não, esse elevador. Eu não sei que sobe ali. E o cara vai ali no primeiro andar. Tá, curte. Caraca, velho. Animal. Ai, ai, gente. Já tomei o belo e o café da manhã. Agora estou voltando pra hotel. Ai, que árvore bonitinha. Olha isso, ó. Ó. E algo me diz que eu vou gostar mais de Paris do que de Barcelona. Aqui dá um tempo bem friozinho, sabe? Tá lembrando bem São Paulo. E como vocês sabem que eu amo frio, né? Então já tô apaixonado, já tô gostando daqui. E é isso. Gente, olha onde estamos aqui, ó. É mineiro, ó. Na torre. É isso. O que você fez? Bom, menina. Olha, você não conseguiu passear agora. Você vai passear, né? Aham. Vamos andar, anda. Ô, gente, olha esse lance aqui dos cadeadinhos que você compra, ó. Aí você coloca, grava o seu nome, tipo, a inicial e coloca aqui. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, véi. Ficou dois coraçãozinhos. Aí você vai e coloca. Olha, tem um da Gucci aqui, ó. Ó, gente. Parece aquelas arvorezinhas de filme da Disney. Olha que bonitinha. Ó. Fica balançando as folhas. Gente, olha os cachorros quentes daqui, como é diferente. O pão bem branquinho, ó. Aqueles ali já é mais parecidos com os da gente. Porém, um pouco sem molho. Mas olha isso. Nossa, bem diferente. É, paramos agora pra comer um lanchinho, pedir uns churros, porque eu amo churros. O povo tá aqui esperando. Vamos comer crepe e eu churros. Olha, gente, estamos na torre. A Fê tá tirando a foto. Meu Deus. Estamos na torre. Tirando a foto, passando a baguda. Mas eu sou gringa, gente. Me respeita. Oi. Trocadeiro Gardens. Trocadeiro Gardens. Não, é ali na frente, também, ó. Olha, gente. O jardim que tem de frente. A torre Uefi. Ali é o trocadeiro Gardens. Ali. Gente, não estou acreditando que estou em Paris. Estou muito chique. Muito bela. Muito tudo. Em Paris. Que chique. Você sabe o que é do chá? Sabe não? Olha aqui, ó. Isso é do chá. Isso é do chá. Gente, olha isso. A construção. Meu Deus. Que coisa gigante. Acho que é diferente. Tem alguns restaurantes ali em cima. Muita coisa chique. O elevador ali, ó. Olha. 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 Obrigado.